O livre-arbítrio existe desde o primeiro momento em que Deus cria o ser humano na sua imagem e semelhança. E o primeiro teste da humanidade, qual foi? Do fruto proibido. Exatamente. Só isso aqui que você não... E por que Deus projetou um cenário onde, obrigatoriamente, é necessário um teste? Por que não nos criarmos já no paraíso? Não, mas já não estava no paraíso. Sim, mas ele fez com que o teste fosse determinante para que ele permaneça lá ou seja expulso de lá. Por que já não nos deixar lá pra sempre? Por que o homem tem que descer aqui pra esse mundo físico? Boa. Plantar sementes, superar as adversidades. Segordo, né? Por que tudo isso já nos cria lá no paraíso, já direto na recompensa? Se o objetivo é se aproximar criatura criador e o maior de todos os deleitos é se aproximar de Deus, por que já não nos criar lá e acabou? Acaba lá atrás dessa pergunta e responde com o conceito de naama de que sufa. Naama de que sufa, pão da vergonha. Imagina, você é um empresário e você começou na empresa como office boy. Depois de office boy, você foi para o primeiro departamento, você aprendeu, você começou a entender como funciona cada departamento. Depois você virou um funcionário registrado. Depois você virou um supervisor. Depois você virou um gerente. Depois você virou um gerente geral. Depois você virou diretor. Depois você virou um diretor geral. Depois você virou o CEO da companhia. O teu salário é um salário muito alto. E aí na sala do lado, tem uma pessoa que ganha o mesmo que você, foi contratada mês passado, é o filho do presidente. É o mesmo dinheiro que cai na conta todo dia 5. Sim. Quem tem mais prazer do salário? O que conquistou, né? Aquele que conseguiu ver que teve um caminhar ali. Mesma coisa, se você planta a semente, rega, cuida, com muito amor, com muito carinho, com muito esforço, de repente se essa árvore começa a dar frutos, você come essa maçã. Aí a pessoa compra a maçã na feira e come também. A mesma maçã é o mesmo sabor. Quem tem mais prazer do ato de comer essa maçã é quem plantou e suou. A Kadosh Baruch Hu, o Eterno, abençoado seja ele, ele quer que você tenha o prazer máximo. E o prazer máximo é fruto do seu esforço. Então a meritocracia é vital para que a recompensa seja inigualável. Para que você sinta um prazer fruto do seu esforço. E para isso ser possível, a adversidade precisa existir. Para isso ser possível, o Yetzir Hará, a má inclinação foi criada. No caso de Adama e Havá, a Nakhash, a cobra, o Yetzir Hará estava fora do nosso corpo. Depois do pecado de Adama e Havá, de Adão e Eva, a má inclinação passa a fazer parte da nossa natureza. Então você tem uma má inclinação que te puxa para um lado e uma alma divina, que foi criada na sua imagem e semelhança, que puxa para o outro. Mas esse conflito é a beleza da vida. Esse conflito que faz com que você seja recompensado por escolher o bem. Se você não pode fazer o mal, qual é o mérito de escolher o bem? Então o cenário é o ideal para o nosso crescimento, para a nossa evolução e para que no momento certo e na hora certa, quando o corpo ficar e a alma voltar para casa, para o lugar de onde ela veio, nós usufruirmos e colhermos os frutos do nosso esforço. E essa é a recompensa máxima. Então se você me perguntar, então Deus me criou para eu ter prazer? Sim. Deus te criou para você ter prazer. Nós nascemos para prosperarmos e não para sobrevivermos. Então isso é vital. Esse conceito, ele faz parte dos ensinamentos da Torá que nos ajudam a encontrar o significado maior para a nossa existência. E essa tem sentido, como eu te disse, porque parece que existia uma linhagem. Não, então toda a humanidade sempre teve acesso ao mal, sempre teve acesso a tomar a decisão que não é a decisão nobre. Deus não pode tirar o livre-arbítrio do contexto. Então aqueles que se destacaram foram escolhidos. Entendi. Legal. E quando você vem trazendo mais para cá, como a gente falou, tudo era numa transmissão oral. Sim. Você não tinha nem como... Não. E como preceito, para ser oral, para que exista esse vínculo pai-aluno-mestre-discípulo, porque, por exemplo, você escreve, você não tem que decorar, isso não faz parte da sua natureza como Hashem, como o Eterno deseja que seja. Só que não teve outra opção a não ser registrar, para não ser esquecido. Então, vamos lá. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.